Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje, olha só gente, no Ark, Aberration. E pessoal, esse daqui promete ser um dos últimos vídeos aqui da série, tá? Finalmente a gente vai enfrentar... Eita, calma aí tiozão. Enfrentar o boss final que é um cara gigante, o nome dele é Rockwell, se eu não me engano. É uma coisa sinistra, então aguenta aí e vamos atrás dele, beleza? Então o que a gente vai fazer, galera? Ó, eu tive que jogar muito em off pra conseguir tudo isso que eu tô aqui. Eu tô com mais de mil munições aqui pra escopeta e pra essa arma. E tem mais na minha base, caso a gente morrer a gente vai pegar lá, vocês vão ver a minha produção insana de armas. Que mais? Peguei também, galera, tudo que a gente precisava aqui de... Essas coisas aqui, ó, é... Como que é o nome disso aqui? Garra de carquinos alfa, feromônio, todas essas coisas que precisa pra spawnar o boss. Isso aqui, inclusive, está estragando, então a gente tem que ser rápido. E os artefatos. Uma coisa que foi interessante foi que quando eu fui pegar os outros artefatos que eu não gravei, no caso, eu consegui pegar bastante coisa que eu precisava, principalmente isso aqui. Também tive que ir naquela parte que é aberta lá, onde tem sol e a gente tem que ir de noite, pra pegar uma parada do Reaper King lá, tá? Enfim, é bem trabalhoso, gente, pra spawnar esse boss, então vamos tentar não morrer, porque senão o bicho vai pegar. Vocês estão vendo que eu tô indo com esse dragão laranja, né? Eu upei esse cara e eu foquei ele bastante em dano. Ele não tem muita vida. Tem até bastante, mas não muito igual aquele outro que eu tenho. E ele tem mais dano e menos velocidade de movimento. Eu espero que ele seja o melhor de todos, tá, galera? Então bora. Bom, agora o que a gente vai fazer? Preciso pegar o meu GPS, porque a gente vai precisar chegar na área que a gente vai spawnar esse bicho, tá? Não é longe, se eu não me engano, é em 40-40. Deve ser pra cá. E é isso aí, gente. Quando eu estiver lá perto, eu volto, tá? Eu não vou poder ir muito rápido, porque senão eu tenho que esperar aquele maluco ali. Vai só nós dois. Só vou levar nós dois porque há uma chance da gente morrer, galera. E se isso acontecer, eu não quero ter muito prejuízo, tá? Então por isso que eu não vou levar muita gente, não. Mas bora lá. Muito bem, galera. Estamos aqui de volta, tá? Deixa eu tentar descer daqui, que tá meio esquisito, no mínimo, isso aqui. E é o seguinte, pessoal. Eu abandonei o Rei Seifeiro lá em cima. Nossa, tô chamando ele de Rei Seifeiro, velho. Como assim? Vou tentar ficar invisível aqui, porque eu não quero treta. Eu abandonei o nosso King Reaper lá em cima, porque trazer ele aqui pra baixo ia ser no mínimo complicado, tá? Porque, ó, olha onde a gente tá, ó. É naquela coluna vindo pra cá. Dá licença, tiozão. E aqui é o caminho das Índias, velho. Ui, caramba, velho. Quase deu uma treta, hein? Peraí, peraí. Eita, que bagulho é esse no chão, velho? Sei lá. Quero nem saber. Não podemos dar mole agora. Ainda bem que eu trouxe um traje radioativo comigo, porque eu não contava com isso. Achei que aqui não tinha radiação, mas tem. E chegamos, galera. Finalmente, essa é a parte final do jogo, velho. Que loucura, hein? Quer dizer, eu acho que é, né? Bora lá, bora lá. Vamos conhecer esse treco aqui. Olha que loucura, velho. Olha a textura desse chão, que coisa de louco. E aqui, pessoal, é o seguinte. Uma vez que a gente entrar aqui, a gente não consegue sair mais, tá certo? Então, vou ficar visível aqui pra todo mundo que quiser vir me atacar que vem agora, tá? Eu tô com um pet aqui, inclusive. Deixa eu atacar esse dragão. Boa. Daí todo mundo vem pra cima de mim. E é isso que eu quero, na real. Porque daqui a pouco eu vou ter que descer dele. Pra colocar os itens ali no totem. Ó, eu acho que eles tão vindo pra cima de mim, né? Ó, sabia. Sai fora, rapaz. Sai fora, meu irmão. Beleza? E vocês dois aí vão vir ou não? Não? Sei lá se vão vir ou não, galera. Mas é o seguinte. Vão vir aqui, ó. Ah, beleza. Pera aí, pera aí. Eu tenho que ir com calma aqui. Bora. Bom, temos aqui. Aberrations Guardian. Temos aqui... O que é isso aqui? Beta. E temos esses aqui. E precisamos de nível 100. Eu tô no nível 99, velho. Por que eu não tô no nível 100? Sei lá. Enfim, galera. Eita, pô, velho. O que é isso? O que a gente vai fazer hoje é esse primeiro aqui, tá? Eu não sei qual que é a diferença desses outros. Esse eu posso fazer até, mas... Enfim. É tudo a mesma coisa, galera. Eu acho eu, tá? Todos são o mesmo boss. A gente vai fazer o primeiro. Só. Beleza? Artefatos. Cadê vocês? Puxa vida, gente. Aqui é um camido... É um camido. É um caminho de ida sem volta, tá? Cara, a gente vai assim mesmo. Aqui a área tá radioativa. Tá. E é isso, galera. Tô com o meu petzinho aqui. Espero que ele sobreviva também. É nóis, galera. 1, 2, 3 e foi. Ah... O quê? Peraí, velho. Não, não quero. Eu quero fazer esse negócio aqui. Mano, eu quase fiz uma... Eita, velho. O que tá acontecendo? Será teleportado somente 10 sobreviventes e 20 criaturas. Tá indo eu e eu mesmo. Eu quase fiz uma cagadinha lá. Galera, esse é um momento muito importante pra mim. Vocês não têm noção como é difícil chegar aqui. E espero que valha a pena, tá? Espero que seja legal. Espero que a gente consiga sair vivo e detonar esse boss aí, que vai ser coisa de louco. Só vamos. Deixa o seu like. E... 3, 2, 1... Foi. Meu Deus. Meu Deus. Não trava, jogo. Ai, meu Deus do céu. Sobe aí. Sobe, sobe. Olha isso! Meu Deus do céu, minha gente. Caraca, que coisa de louco. What the fuck? Meu, isso aqui é assustador demais. Mas vamos lá, galera. A gente tem tempo pra fazer isso. Esse boss é o seguinte. Ai, como que é? Não tem que... Ai, tem que morder os tentáculos dele e já era, velho. Quer dizer, já era não, né? Depois disso, a gente tem que atacar ele. É uma maneira simples de matar ele, tá, galera? Não é pra ser muito difícil. Ai, cuidado! Essa bola de energia aí é meio insana, hein? Beleza. Eu percebi que eu morro... Ai, caraca. Tô preso aqui, velho. Ele é bravo, hein, galera? Vocês viram só? Véi, que nojeira esses tentáculos aqui. O pior é que a gente fica preso no tentáculo quando a gente morde ele. E eu trouxe armas, galera. Eu trouxe um monte de coisa. Mas eu acho que a melhor maneira... Ah, velho. Não faz cocô agora, não. Ai, caramba. Eu acho que a melhor maneira de matar ele é fazendo o quê? É mordendo ele, tá? Eu imagino, né? Sei lá. Morde. Ele entala no braço dele quando ele morde? Caraca, gente. Toma. Beleza. Agora a gente vai pra cima dele. Pela que ele tá de coração aberto pra gente, hein? Eu não vou voar porque é perigoso. Vai, morde, cara. Por que eu não consigo morder mais? Vai, filhão. Ah, eu vou levar muito dano aqui. Ah, eu tô levando dano, gente. Ih, rapaz. Não foi nem um terço da vida dele. Eu tenho coisas pra recuperar a vida minha também. Então eu tô tranquilo. Galera, esse é o processo, hein? Ai! Caraca, velho. Que isso? A impressão minha ele tá mais forte agora. Não sei. Eu tenho que ser rápido, galera. Você é louco. Não dá pra bobear, não. Sai de mim! Caraca, velho. Que troço chato. Toma. Eu acho que uma mordida tá matando esse tentáculo. Eu vou levar em consideração isso. Vou dar uma e vou cair fora, tá ligado? Que daí eu evito de levar dano dessas bolas de energia que ele tá atacando aí. Ai, caramba. Vamos, dragãozinho. Cuidei bem de você. Lembra quando eu peguei o seu ovo? Então. Ai, que susto. Achei que eu tinha caído. Ô, velho. Por que você tá assim, dragão? O dragão tá estranho, galera. Ele tá se comportando de maneira estranha. Será que ele tá com medo? Bora, bora. A gente tem 27 minutos só. Meia horinha só pra matar ele. Bora de novo aqui no mesmo esquema. Agora eu vou tentar vir mais pra cá, ó. Boa. Velho, eu não consigo atacar ele direito. Meu Deus do céu. O que que é isso? Galera, eu tô muito ferrado. Dragão. Ele sumiu! É o quê? Ih, velho. Ah, tem esses bichinhos aqui, mas é de boa a gente matar eles, tá? Vou fazer o caminho inverso agora. A diferença agora é que tem uns pequenininhos aí querendo bater na gente, galera. Tô nem aí. Beleza. Pelo que eu vi, é o mesmo esquema aqui, né? Ih! Tá nois. O que que é isso, velho? Peraí, deixa eu tomar cuidado com essa parada aí, velho. Isso aí não deve ser normal não, velho. Tá cheio de choque ali, rapaz. Como que eu vou praquele lado? Vou deixar isso por último. Oi! Que agonia. Beleza. Hum, ele para de dar choque. Interessante. Beleza. Mato esses nameless aí pelo caminho. 25 minutos, cara. Esse negócio de tempo aí é mó covardia, velho. Você fica submisso ao tempo. É bizarro. Corre, dragão. Não tô nem vendo se o dragão tá de boa ou não, acho que tá. Vai, vamos lá. Vamos voar. Bora, bora, bora. Vamos lá, dragãozinho. Eu vou fazer a volta aqui, galera. Que eu sei que ele vai... Ah, você quer me atacar? Ah, então é isso. Você não me avisou antes. Ai! Nossa senhora, agora eu tô ferrado. Ai, caraca. Ataca muito. Ataca muito. Ataca muito. Nossa, eu vou quebrar meu mouse aqui, galera. Você é louco. Ai, caramba. Putz, que isso? Não. Sai dessa área de choque. Sai dessa área de choque. Eu não sei nem o que significa esse choque aí, mas eu não quero chegar perto. Vai que desmonta do Dino aqui, né? Boa. Caraca, velho. Espero que quebre esse choque agora, né? Acho que vai quebrar, né? Aí. Beleza. É quando a gente desmonta o... Quebra os tentáculos. O choque cai fora. Tá boa. Nameless. Sai. Vai, dragãozinho. Quantos minutos, galera? Eu tô muito preocupado com o tempo. 24 minutos ainda. É pouco tempo se vocês forem ver bem. Deixa eu comer uma parada aqui. Aí. Tô apanhando bastante. Boa. Aí, galera. Mais um, hein? Vamos lá espancar ele agora, hein? Não vai me atacar, não. Eu deveria ter coragem de voar aqui pra... Eita! Vocês viram o bug que deu ali? Ah, só deu pra atacar uma vez, velho. É sério isso? Nossa, parece que ele ficou bravo agora, hein? Eita! Ah, não. Ah, não. Olha quantos Reapers. Os Reapers são fortes aqui. Meu Deus, gente. Olha quantos Reapers. Na moral. Ainda bem que eles recebem muito dano aqui. Por conta do meu petzinho. E aí, Reapers? Não vai me atacar, não. Vacilo. Todo mundo que vier contra mim, vai apanhar também. Fiquei lento por causa dele. Ih, tem mais um aqui. Vamos matar esse Reaper, galera. Que isso? O que foi isso, velho? Nunca nem vi. Vamos lá, hein? Reaper ali. Incomodou, gente. Incomodou. Esses Nameless aí também estão enchendo as paciências. Agora eu já peguei o esquema, ó. Vem correndo por aqui. Mais um Reaper ali. Eu vou matar ele, que é melhor. Se eu jogar esse veneno pra nós ali, é muito chato. Elemental Reaper. Nossa, e agora? Ai, caramba. Ô, velho. O que eu faço agora? Eu tô dando choque ali. Velho, o que eu faço? Será que tá aberto ali pra eu bater nele? Eu não posso atacar ele por nenhum dos lados. Será que eu consigo morder ele aqui? Tô com medo que... Ah, não! Não, velho. Por que eu não consigo montar em você? Caraca, velho. Que agonia. Não sei como que eu não morri, galera. Sério. Pera aí. Quebrou toda a minha roupa. Ui, minha vida tava baixa. Pera. Ah, não. Só quebrou o meu capacete. Tá valendo. Tá valendo. Que loucura, velho. Me desestabilizei total aqui, gente. Pera. Agora eu já sei que não dá pra ir no choque. Ai, o meu pet morreu. Agora o Reaper vai prevalecer. Minha, nossa. Ferrou muito. Agora eu tô ferrado, galera. O que eu vou fazer agora pra matar esses Reapers, sendo que o Pet morreu? Caraca, velho. Meu dano tá muito baixo contra ele. Pera aí que eu tenho minha arma de luz. Será que eu consigo usar ela? O que eu tô fazendo, velho? Eu não consigo usar ela. Aê, consegui um pouco. Consegui um pouco. Cara, é. Mas é bizarro o jeito que a gente usa aqui. Sai de mim. Sai. Tô levando muito dano, galera. Isso não tá legal. Deixa eu tomar uma poção medicinal aqui. Eu tô preocupado com o tempo. 20 minutos. Vocês viram qual é o esquema, né? Pra matar o Reaper ali agora, né? Eu tenho que dar uma carga de luz nele. E assim que essa carga pegar nele... Ah, ele abriu lá. Vai, vai, dragão. Vai. A gente precisa chegar lá. Precisamos chegar lá. Não sou nem louco de voar ali, velho. Tá, vamos, vamos, vamos. Boa. Boa. Tô atacando bem, galera. Mil de dano tá ótimo. Esse que é o problema agora. Esse bicho aqui é muito forte, cara. Nunca vi isso. Morreu. Cuidado pra não ir nessa área do choque. Cara, era óbvio, né? Que eu ia desmaiar com esse choque. Eu fui bem burrão, gente. Na moral. Na moral. Ó, mais um Reaper aí. Tem que tomar cuidado que o Reaper empurra, né? Ó, vem Reaper. Boa. Reaper. Ó. Carga de luz em você, hein? Véi, o que eu tô fazendo na minha vida? Peraí, peraí. Carga de luz. Ataca. Boa. Tem que ser assim, ó. Na sequência, galera. Tem que ser na sequência, tá? Ai, ai. Tô morrendo de fome. Poção medicinal agora. Tem que ser agora. Essas bolas aí tão me tirando muito a vida. A vida do dragão, nem sei como tá, véi. Não quero nem ver. Eita porra, véi. Que isso? Boa. Quebramos aqui. Nossa senhora. Cara, isso é muito apelão, na real. É muita apelação isso aí, gente. Tá. A única coisa que me preocupou mais agora, é que o meu pet morreu, galera. Se não fosse por isso, eu tava tranquilo, tá? Eu tenho que vestir roupa aqui. Tô levando muito dano. Tô levando muito dano. Vou colocar esse capacete de radiação, esse aqui também. Qualquer coisa serve. Sai, sai, sai. Sai, mano. Boa. O negócio é fugir dos Reapers. Aí. Boa, boa, boa. Corre, corre, corre. Mais um Reaper querendo sair ali. Corre. Corre que só falta mais... Esse mais um. Nossa, quantos Reaper no caminho. Bora, bora, bora. Aê, gente. Bora lá, bora lá atacar ele. Falta pouco, hein? Um. Ah, só deu um ataque agora. Qual é? O jogo também não quer me ajudar, né? Vocês já perceberam isso, né? Que loucura. Vamos lá. Vocês querem vir pra cima, né? Podem vir. Podem vir. Podem vir. Venha. Isso. Vai morrer tudo aí, ó. Morrer nos três. Quatro. Sei lá quantos que tinha aí. Esse um que vai ficar aí, vai ficar aí. Não vou matar, não. Bora, bora, bora. 16 minutos, gente. A gente precisa ser mais rápido. Cara, foi metade do tempo já. Que coisa absurda. E no começo eu tava mais rápido pela ajuda do meu pet, né? É, se eu tivesse aquele outro Reaper aqui comigo, ele ia ajudar muito, galera. Essa é real. A pena que eu não quis arriscar ele. Bora, gente. Falta só um. Só falta um. Vai, 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 vai. Come logo esse tentáculo. Vai, filhão. Vai, filhão. Vamos, dragão. Mais uma. Aleluia, irmão. Não me mata, não me mata. Quero ficar vivo. Holograma do Rockwell. Eita, mas o que é isso, velho? O que eu quero com esse treco, mano? O bagulho aqui é 3D, gente, ó. Meu, que bicho mais feio. Credo. Eita, o que tá acontecendo? Novo nível disponível. Ah, cheguei no nível 100. Era isso. Nossa, que loucura, olha. Nossa, que loucura, olha. Nossa, onde eu estou? Por um momento, eu achei que eu estava no mundo feliz aqui. Uau, caraca galera, que loucura, hein? Ai, ai, não sei nem o que dizer, muito bom galera, muito bom mesmo. Esse boss aí me surpreendeu, velho, ele é muito forte. E uma insanidade, velho, é difícil matar ele. Enfim, vamos clicar aqui no fim para ver o que acontece. Ah, agora eu posso respawnar. Tá, beleza, vou respawnar no meu beliche, mas... Eu perdi todos os itens que estavam comigo, você está brincando, velho. Ai, ai, ai galera. E o meu dragão? Caraca galera, e o meu dragão? Meu, eu não sei, eu acho que ele ficou por lá, né? É, aqui não está. Enfim. Ó, agora sim a gente chegou no nível 100, que maravilha, hein? Uau. Galera, é isso então. Muito obrigado aí a todos que acompanharam a série. Infelizmente a série perdeu um pouco de desempenho agora no final, né? Porque eu fiquei um tempo sem trazer os vídeos e... Ocorreu aqueles problemas de servidor que eu falei, mas deu tudo certo. Muito obrigado de verdade a todo mundo que acompanhou. Falem o que vocês acharam. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Valeu. Fui!